caros amigos sejam bem-vindos a mais um tutorial do canal no vídeo de hoje vou estar mostrando como criar um pendrive bootável com sistema operacional prime os 86 bits ferramentas necessário para criar o pendrive bootável um pendrive parecido com este aqui 8gb pode ser de 4 e 8 16 vai da sua preferência lembrando que tem que ter vocês tem que baixar a iso no sistema operacional prime os no site da do desenvolvedor do software e também pode vai ter que utilizar o programa rufus né então vai ser três ferramentas aí o pendrive a iso oi e e o programa rufus aí para poder criar o pendrive bootável vocês leiam a documentação do sistema operacional o prime os lá no abaixo da descrição do filho eu vou deixar o link para vocês estarem baixando de acordo com a sua necessidade aí do sistema do seu computador o notebook então partiu para a tela do PC beleza e pronto pessoal estou aqui na tela do notebook lembrando que abaixo da descrição do vídeo vou deixar o link para download o sistema prime os 86 aqui vocês podem estarem observando que tem quatro opções estarem baixando vocês leiam a documentação a gente vai criar um pendrive bootável com sistema ufi para processador de 64 bits mas o sistema operacional 86 e roda no 64 de boa e lembrando que tem que ter um pendrive pelo menos 8gb e vocês podem estarem consultando o fórum e o guia de instalação também que a documentação do sistema e como funciona então vamos baixar aqui o bota nós vamos baixar aqui o formato ISO tem duas formas de baixar o instalador se instala dentro do Windows a partir de dentro do Windows mesmo e a partir do pendrive bootável a gente vai baixar a imagem ISO e será direcionado para essa para essa outra página é aproximadamente 1gb ISO está procurando e aqui é só clicar aqui aqui ó e aí ele apareceu aqui ó é 1,3 não vou baixar porque já tenho baixada e está aqui ó a imagem ISO e aqui o programa Rufus aí são três ferramentas básicas aí que vocês vão utilizar para criar o pendrive bootável dá um clique dá um duplo clique né e vai abrir o Rufus e pronto abriu Rufus aqui vocês vão selecionar ISO o sistema para MOS está no disco D vou lá em programas e não mexe nada deixa em FAT32 padrão BIOS ou UFI normal MBR não precisa converter o pendrive para GBT deixa em MBR mesmo então clica em iniciar lembrando que tem que escolher aqui o pendrive 8gb beleza só iniciar gravar a imagem ISO como recomendado pronto apagando as partições e criando outras e aí quando o processo terminar é só entrar na BIOS do computador a partir do comando F2 o delete e mudar a configuração de pendrive para subir a mídia de instalação e é só instalar no HD externo ou no pendrive vocês podem utilizar de boa aí sistema para MOS já testei tem a Google Play Store eu vou estar mostrando fazer alguns tutoriais gravando alguns vídeos e como funciona o sistema e depois que eu criar o pendrive bootável eu vou estar mostrando aí como far a instalação para MOS 86 bits beleza pessoal então desde já agradeço todos inscritos aí no canal e lembrando que fica a critério de vocês aí ativar o sininho de notificação ou não pronto pessoal isso terminou a o processo do de como fazer o pendrive bootável agora é só fechar e vocês poder poderão fazer a instalação de boa como faz a instalação do Windows é o mesmo processo de instalação beleza então é isso aí até o próximo tutorial o próximo vídeo e até breve